É imensurável que essa frase já virou clichê. E aí, hoje, quando eu quero dizer que eu amo uma pessoa, eu pergunto, você se sente amada por mim? Sabe, eu vi, acho que o Pablo Marçal falando isso. Você se sente amada por mim? E se a pessoa fala, eu me sinto, mas hoje eu não estou me sentindo amada por você. Então, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer pra você se sentir amada? Porque tem as cinco linguagens do amor, né? Cada pessoa se sente amada de um jeito. Vocês sabiam disso? Não. Jura? Eu acho que assim, as cinco, não, mas eu acho que a gente já deve ter... Sério? A gente já deve saber a teoria, né? Vamos descobrir qual é a linguagem do amor de vocês? É muito legal. Vamos. Tem o tato físico. Quando você se sente amada, quando a pessoa te abraça ou passa a mão no seu cabelo. É o tato físico. Tem palavras de afirmação, quando a pessoa fica falando, você é linda, eu te amo, você é incrível, você faz isso bem, não sei o quê. Essa é a palavra de afirmação. Tato físico, palavras de afirmação. Presentes, que seja uma caneta. Eu acho que eu li isso... Eu li essa semana. É um livro? De uma psicóloga falando. É uma teoria, assim, que tá em todos os lugares. Eu não sei quem iniciou ela. Tá. Eu sou ignorante nessa parte, mas eu sei que é isso. Você sabe dela. Eu sei que ela existe. Tato físico, presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação e... Tem outra? Você sabe, gente? Comentem aí. Alguém sabe qual que é? Tem a quinta. Palavras de afirmação, qualidade de tempo. Tempo de qualidade. Presentes, gestos de serviço... Ah, atos de serviço. Tóxicos de serviço. E atos físicos. O meu é atos de serviço. Como assim? Tipo assim, você tem vários, tá? Mas é que cada um tem a porcentagem de... Mas como você se sente amada? Então agora a pessoa faz o quê? Por exemplo, a pessoa vai colocar água pra ela. Eu nem pedi. Ela vai colocar água pra mim também. Eu acho super fofo. Eu me sinto querida. Tá. Entendeu? Aham. Ó, a pessoa... Tipo, lavar a louça, consertar a fechadura, levar o lixo pra fora, levar o carro pra lavar, essas coisas. É, esse é um exemplo, assim, do dia a dia de casa. Sim. Mas é uma coisa do tipo, assim, é muito mais simples, sabe? Alguém viu que a minha roupa enroscou na cadeira, vai e tira pra mim. Isso pra mim é incrível. Eu falo, nossa, ela tá prestando atenção em mim, sabe? Aí a gente se sente querida. Tem gente que se sente querida com presente. O presente é tipo, a pessoa... Nossa, eu tava andando na rua, eu vi essa caneta, eu achei tão fofa, lembrei de você. Ah, eu me sinto assim. Não é um presente caro. É isso aí. É só de lembrar de você e trazer uma lembrança. Um limuzinho, um limuzinho. E tem que ser um só, não pode ser vários? Porque eu gosto também de tato físico. Claro, sim, sim, são vários. Cada um tem a porcentagem. O meu é tipo, 50% atos de serviço. Aí eu também gosto de palavras de afirmação, gosto de presente. Mas o mais, assim, depois de atos de serviço é tempo de qualidade. Eu amo passar tempo de qualidade com as pessoas. Pra mim, não tem preço, assim. E aí é isso, você tem a porcentagem de cada uma. Muito legal. Que legal. Tem um livro também, acabei de ver. E isso é, nossa, é super legal esse universo. Quando você mergulha, você fala, caramba. E muitas vezes a pessoa que você tá num relacionamento, ela não tem a mesma linguagem de amor de você. Não. Então você fala, que saco, a pessoa não faz nada pra mim. Eu não tô me sentindo amada. Mas, por ela ter a linguagem dela, ela tá fazendo a linguagem dela. Mas é que você não dá valor pra isso, porque não é importante pra você. Sim. Só que ela não sabe. Por isso é importante o diálogo. Por isso é importante. E respeitar. E fazer um pouco do que o outro gosta, entendeu? Sim. E é muito legal ter essa troca. Eu já conversei muito com a minha psicóloga sobre isso. Porque eu sempre pensei assim, cara, eu não consigo amar, assim, sabe? De toque, de beijo e tal. E o Lin, ele gosta disso, porque ele faz. E o meu gesto de amor é diferente. Eu gosto de cozinhar, de preparar uma coisinha, sabe? É, tipo, de fazer um negócio. E aí, parece que aquilo eu me dou 100% e é uma forma de amar. Mas você sente que ele não dá valor? Não, ele dá. Ah, que bom, que bom, que bom. É diferente, né? É diferente, porque tem gente que não percebe. Tipo, por exemplo, tem gente que a linguagem de amor é palavras de afirmação. E aí, a pessoa... Que é o falar, né? É, eu te amo, você é incrível, não sei, olha que legal, sabe? Essas são palavras de afirmação. E aí, tem gente que, pra ela, ela quer ouvir isso. Então, automaticamente, ela fala. Porque é assim que ela conhece o amor. Só que aí, ela fala e a outra pessoa não dá bola. Porque a pessoa não sabe que isso é importante. Porque pra ela, não é. Porque não é a linguagem de amor dela. Então, ela não dá valor. A pessoa fala, caramba, eu amo tanto ela. Mas ela não me ama de volta, porque ela não fala as coisas. Só que ela não entende que a outra tá fazendo uma linguagem diferente da dela. Sim, totalmente. 100%. Então, é muito louco a minha percepção. Os dois estão amando com todas as forças. Mas parece que não é suficiente. E não é que vocês não dão certo. Mas é porque vocês têm que conversar e saber qual é a linguagem de amor de cada e se doar. Eu também acho um saco o tato físico. Pra mim, é zero importante. Eu não gosto, assim, dessa coisa de ficar abraçando ou de encostar. Mas eu acho que isso também tá muito ligado com a sua criação e a sua infância. Sim, super. 100% a reflexo disso, né? Porque você não teve muito isso. Exato, entendeu? Então, você não tá acostumada. E você não é obrigada também a gostar.